A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, define um espaço como acessível quando este pode ser alcançado, visitado e utilizado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida em suas necessidades específicas do dia a dia. E quando não há acessibilidade, o que acontece? Acompanhe na reportagem. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito de locomoção, igualdade e inclusão social. Mas até hoje, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ainda encontram dificuldades para efetivar essas garantias. Anderson batalha contra essas questões há três anos, desde que passou a utilizar uma cadeira de rodas. Eu morava em um apartamento popular, então uns prédios baixos, onde não tem obrigatoriedade de elevador. E como eu não tinha nenhuma deficiência ainda, quando eu mudei, eu morava a um lance de escada do meu apartamento. Quando eu tive a lesão medular, eu morava num bairro em Belo Horizonte, quando eu tive essa lesão medular, a escada me expulsou de casa. Anderson encontrou um imóvel um pouco mais acessível em Vespasiano, aproximadamente 20 quilômetros de Belo Horizonte. Ter dificuldades de locomoção na própria casa não é raridade. Recentemente, em Juiz de Fora, uma moradora ganhou na Justiça o direito de ser ajudada pelo porteiro. Cenas como esta, que já se repetiam Brasil afora, serviram para impulsionar a publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre os pontos abordados, está a concepção de ambientes internos e externos sem obstáculos. Os mais novos, desde 2015, já tem que ser adaptados. São rampas, elevadores, entradas. Então, esses edifícios mais novos, eles têm que já vir seguindo essas regras, as normas da BNT. E os edifícios antigos, eles têm um prazo para poder se adaptar, para poder vir seguindo também essas normas da BNT, de forma que as pessoas com deficiência, elas consigam ter acessibilidade a todos os espaços do condomínio. O conceito de acessibilidade está descrito no artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. De acordo com a advogada, o desrespeito a qualquer um dos itens descritos pode ser denunciado. Pode fazer uma denúncia na polícia ou até mesmo no Ministério Público. O Ministério Público, a gente tem ele como guardião da lei. A partir do momento que existe a lei, ela tem que ser cumprida. Então, o cidadão pode formalizar essa denúncia pedindo para que o local de moradia tenha acessibilidade. Não só o local de moradia, mas qualquer lugar que ela vá frequentar. Um parque, uma faculdade, uma escola, uma prefeitura, um local mesmo que ela vá e que ela tem que ter acesso como qualquer outra pessoa. E segundo o Anderson, a causa é uma necessidade social. As pessoas sofrem acidentes e não mais falecem como era muito comum antigamente. Hoje, elas têm que conviver com as suas sequelas. Então, como esse segmento está ficando muito maior, é preciso políticas públicas de acessibilidade, de atendimento, de saúde para esse público específico que tem de aumentar. Então, é o que a gente sempre sonha. 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 Obrigado.